Trilhando a história, oferecimento, colégio, objetivo, meu objetivo tem mais. Rio Verde Pesca e Náutica, produtos de qualidade para momentos especiais. E a nossa aventura incansável continua, Monte Roraima. Quem disse que não dá para subir um pouco mais além do Monte Roraima? A nossa missão de hoje é subir no Maverick. Muitos aventureiros encaram o desafio, chegar até esta estrutura geológica. Muita aventura para todos vocês agora no Trilhando a História. Trilhando a História Enfim, há 2.875 metros. É um ponto inclusive mais alto do que o Anapitio, na Cordilheira dos Andes, na transição dos Andes com a Amazônia. Aqui os turistas e aventureiros gostam de vir para tirar uma boa foto, visualizar boa parte da estrutura do platô do Monte Roraima. Daqui temos uma visão incrível, mirante e fabuloso, do qual podemos contemplar a beleza deste espaço geográfico. Bem aqui abaixo é possível observar a nossa trilha do terceiro dia, o Passo das Lágrimas, onde tem uma pequena queda. Olha, justamente ali passamos e não foi possível gravar devido a grande quantidade de água que caía e claro, a gente precisou proteger o equipamento. Essa é uma demarcação feita pelos peregrinos e trilheiros que chegam aqui ao topo do Maverick. É a comprovação do ponto mais alto do Monte Roraima. E daqui também é possível ver o pai do vento, o Canã. Aquele grande monte ao lado direito do Monte Roraima, claro que deste ângulo que nós estamos. E que no linguajar indígena também significa local que tira a vida devido à grande dificuldade que se tem em chegar ao Cucanã. Bom, a gente está no caminho da ventana. Aproveitando o clima que está muito agradável, está um pouco frio, mas não temos chuva. Claro que a sensação térmica com o vento e a umidade, ela diminui um pouco a temperatura. Mas a intenção é mostrar para vocês esses cenários que vão se confundindo e se misturando aqui como um grande mosaico ecológico que nós temos aqui no Monte Roraima. Caminhamos mais ou menos uns oito quilômetros e chegamos à la ventana. Esse local é conhecido justamente por esse mirante e exuberante que nós temos. Um mix de florestas, cachoeiras, o Monte Cucanã ao lado esquerdo, o Monte Roraima, vários vales, rios. Realmente um conjunto de paisagens que remete realmente ao elo perdido ou pelo menos a um local protegido do qual talvez a mãe natureza tenha reservado este local à sua melhor forma. Para aqueles que têm medo de altura, com certeza não é o melhor lugar. Mas para aqueles que são amantes da natureza e da aventura, sim, este é o melhor lugar. Na ventana em Monte Roraima você pode contemplar as magníficas cachoeiras, a grande floresta, que muitas vezes passam desapercebidas justamente pela grandiosidade e tamanho do Monte Roraima. Mas é justamente o conjunto e a harmonia deste ecossistema que faz todos aqueles que sobem a seu topo possam, de forma magnífica, contemplar este meio ambiente. Encerraram o programa de hoje do Triângulo da História depois de uma trilha emocionante, cansativa e claro, de muitas e belas paisagens. Um banho de mais ou menos 2 graus nos poços de jacuzzi. Aqui no Monte Roraima, um local realmente lindo. Espero que todos vocês tenham gostado do Trilhando a História de hoje. Muita emoção, paisagens lindíssimas. Aguardo todos vocês na próxima aventura para trilhar mais uma história. Trilhando a História. Oferecimento Colégio Objetivo. Meu Objetivo tem mais. Rio Verde Pesca e Náutica. Produtos de qualidade para momentos especiais.